É pra São Paulo? Então é pra agora Vivo em São Paulo, vivo essa cidade Não para dia e noite, só crescendo com trabalho Tem muita atração e tem muita diversão Parabéns São Paulo, de novo, é agora Vivo em São Paulo, vivo essa cidade Não para dia e noite, só crescendo com trabalho E tem muita atração, tem muita diversão Parabéns São Paulo, que é outra versão? Vivo em São Paulo, vivo essa cidade Não para dia e noite, só crescendo com trabalho E tem muita atração, tem muita diversão Venha pra São Paulo Parabéns São Paulo Parabéns São Paulo Parabéns São Paulo